Música Os clubes negros foram desde os tempos da escravidão locais de resistência e alguns se mantêm até hoje. É o caso da Sociedade Cruzeiro do Sul, que fica em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, cidade conhecida pela imigração alemã. A história do clube virou um documentário chamado Melanina. No Nação de hoje, vamos exibir essa produção e conversar com alguns dos seus idealizadores. Mas antes da nossa entrevista, confira o resultado desse trabalho. Música Mas a nossa luta, eu acho que é dobrada. Tem que lutar em tudo. Por filho, por mãe, por neto, por bisneto, por trabalho, por espaço. Tudo é luta. Tudo é luta. Nós não temos nada facinho, facinho. Começando que a Cruzeiro nasceu, porque não existia uma sociedade de negro. Cruzeiro do Sul nasceu praticamente no Guarani, que eles chamam de Afro, bairro África. Depois que ela veio para cá, para abranger o Primavera. Começou em 1922, e depois ali eu conheci muito pelo meu avô, que foi um dos fundadores dos Leões, que veio e depois se fundiu no Cruzeiro. E o Cruzeiro é, para mim, é uma coisa muito importante. Do povo negro, das pessoas pobres, porque a Cruzeiro, como é que eu vou dizer, ajuda muito a comunidade nesse item. A Sociedade Cruzeiro, o que eu posso dizer assim, como sociedade, o nosso, eu, no meu entender, era trazer sociedade, trazer conhecimentos também, principalmente a juventude naquela época, que aqui é praticamente interior, então o pessoal não tinha muita convivência com certas coisas. Porque os negros daqui não tinham onde ir. No Flamengo não poderiam entrar, na Oswaldo Cruz não poderia entrar. Inclusive a Sociedade Flamengo nasceu aqui. A Cruzeiro do Sul é pioneira no bairro Primavera. E, inclusive, até a Escola Estadual Clemente Pinto começou dentro da Sociedade Cruzeiro do Sul. Outras sociedades também, como Oswaldo Cruz e Flamengo, que hoje fazem parte lá da questão do bairro, começaram dentro da Cruzeiro do Sul. Mas o que a gente sabe é que o Cruzeiro era uma sociedade muito culta. Tinha o baile de deputantes, o baile da rainha, a escolha de rainha da sociedade. Pelas fotos que a gente viu, fotos mais antigas, o Cruzeiro era uma sociedade de requinte do negro. Aqui no Alvambúrga era muito importante. Os bailes eram uns bailes bem, bem completamente diferentes das outras sociedades. Que era, entrava, dançava, fazia aquela festa e ia embora. Não, nós era que tentamos se organizar. Os pais traziam as meninas, né? Compravam uma mesa, digamos, não. Tinha o direito àquela mesa, sentava a família ali. Aí, digamos que eu quisesse dançar com essa menina, eu teria que ir lá na mesa dela, pedir licença para ela ir dançar comigo. Levava no mesmo local onde ele retirou a menina. Só que tinha que... uma diferença. Se o sujeito fosse só solteiro, ele podia vir dançar. Mas se fosse casado, não dançava aqui. Casado, branco, digamos que aqui no Cruzeiro, ele não trouxesse a esposa dele, naquela minha época ele não dançava. Ele trazia as credenciais, ah, eu sou casado, então tá, trazia a esposa, não tinha problema. Mas se era solteiro, podia vir dançar. Solteiro tinha condições. Mas o casado, não. Ele tinha que respeitar. Ele não vinha só para ganhar nossas meninas aqui, não. Ele tinha que rebolar um pouco nesse caso aí. É muito importante. A mulher negra, principalmente dentro do Cruzeiro, A gente tem várias mulheres que se destacam pela sua força, pela sua vontade. Eu tenho uma pessoa que eu, desde pequeno, que eu sempre, assim, idolatro, que é a tia Nair Lara, uma pessoa que sempre batalhou pelo Cruzeiro, nas escolas de samba, na sociedade. Uma pessoa, assim, que trabalhou muito. A tia Dorfa, outra pessoa que era mulher do presidente. Outra pessoa também que se destacou muito dentro do Cruzeiro. Pessoas com pouco estudo, mas pessoas que se doavam pelo Cruzeiro e, assim, pela raça, né? Pela raça negra. A mulher negra, ela tem um papel fundamental dentro dessa construção. Dentro dessa sociedade, pois são elas as mães, as avós, responsáveis por levar os jovens, seus filhos, seus netos e promover esse convívio social. Então, elas são as grandes protagonistas da história dessa sociedade e de qualquer sociedade. As mulheres são fundamentais para essa construção social. Muita luta. Nós não somos fracas, né? Mas a nossa luta, eu acho que é dobrada. Todo mundo diz, ah, a escravidão acabou, o racismo não existe. Para a mulher negra, não. Para o homem negro também. Tudo para nós é mais difícil. Com luta, com lugar, nós chegamos. Eu, como sociedade, quis trazer o social. O meu interesse era trazer o social. Para a pessoa saber como se comportar, como andar perante as outras pessoas. Que nós aqui éramos muito discriminados. Preto, ah, o negrinho para cá, o negrinho para ali e pronto. Não. O meu negócio era ser igual a qualquer outra pessoa certa. Então, aí começou a coisa. A nós a modernizar a sociedade cruzeiro do sul. A sociedade em si, a sociedade cruzeiro do sul, ela sempre foi a vanguarda dessas novas culturas. Que começavam a incluir dentro da cidade. Porque a gente não tinha espaços. A gente não tinha espaço para poder tocar. E foi propiciado pela cruzeira do sul, que já tinha essa visão de que a periferia estava se tornando uma nova cara. Que tinha uma nova música correndo dentro dela. Que muitas vezes os grandes polos culturais já não abrem esse espaço. Não abriam antes. E tem que ser assim, né? Porque dentro da cruzeira do sul, já tem esse trabalho sendo feito há muitos anos. Há muitos anos. E com isso, e com isso, e com a inserção dessas novas culturas, desses novos jovens ali, se torna referência para a cidade. Quando nós, mais jovens, conversamos com os mais velhos, ouvindo seus relatos, é uma história que, possivelmente, muitas pessoas, muitos jovens negros, podem não acreditar que isso acontecia. sabe, uma discrepância da história, da sua inserção social. Então, quando a gente saía para caminhar no Oswaldo Cruz, muito perseguido. Eles corriam da gente, eles chamavam a gente de negro, eles corriam. E existia um fato muito, até, pitoresco, que, nas festas, quando eram alugados para o Flamengo e Oswaldo Cruz, os negros, nós negros, não podíamos dançar. Eles alugavam o Cruzeiro, mas era só a festa para brancos, né? Então, é um fato muito, porque tem muitas pessoas, quando a gente conta isso hoje, não acreditam, né? Mas era o que acontecia. Até hoje não existe isso aí. Tu não vê preto na ginástica, quase, é meia dúzia, sabe, de pessoas pretas na ginástica. Lá, não sei onde, tem mais sociedades, atiradores, tu não vê quase ninguém. O poder era aquisitivo, um pouco maior deles. E o nosso aqui, então, já existia separação. O preto não dançava no branco, lá na sociedade branco. E aí, quando eu vim em 61, que mudou um pouco isso aí. Eu tentei a... Eu já vim do centro maior, que era Porto Alegre, trazer essa mistura para nós aqui. Tanto o preto, o branco, como o preto, todo mundo dançava junto aqui. Naquela época, que era negro, não era negro. Não tinha branco misturado, mas de preto. Era baile de preto. Não era baile de branco, era baile de preto. Lá misturava meia dúzia. Inclusive, o baile 13 de maio, de São Sebastião do Caí, há poucos anos, não dançava branco. E eu tinha um motorista que levava eu para as festas, sabe, assim, eu... Eu podia tomar minha cerveja, que não dava problema. Eu tinha um motorista particular, que era de praça. Então, eu ia sempre com ele, porque ele que me cuidava de mim. Ah, tu tomou uma cervejinha a mais, não pode tomar mais e tal. Ele me controlava. E aí, nós fomos a São Sebastião do Caí nessa época, num baile, de 13 de maio. Era o baile da raça, né, 13 de maio. Aí, chegamos lá, ele não podia dançar o branco, esse que era o meu motorista, não podia dançar. Diz o... Aí eu digo, não, o regulamento, assim, assim, expliquei para os caras, que já tinha acabado essa história, lá em Multinego, e fui... Aí tinha um sargento, é uma história muito importante até, tinha um sargento que era o que estava comandando o baile desse baile, 13 de maio, em São Sebastião do Caí. Aí diz ele assim, ó... Pau, a ordem que eu tenho é de não poder... Mas, olha, aqui o sargento, eu estou ouvindo no senhor, aqui o senhor é autoridade, e o senhor sabe do regulamento, que não existe mais isso aí, e o meu motorista vai dançar, tem uma companheira aí, quer dançar com ele e tal, ele vai dançar. Aí diz ele, ah, mas não sei o que, eu tenho que chamar o presidente, agora vem a confusão que deu nesse momento, vou ter que chamar o presidente para resolver isso aí, que não pode, branco não pode dançar, é só negrão que pode dançar. Culturalmente, eu acho que... que o negro tem um papel, acima de tudo, de resgate, de resistência, para manter a sua cultura viva, né? A gente está inserido dentro de uma cidade de colonização germânica, de colonização europeia, onde o negro lutou muito no início do século passado, para que pudesse ocupar o seu espaço dentro de uma sociedade. É que, na real, é muito difícil ser negro em Novo Mundo, certo? Antigamente, era pior ainda, porque o centro de cultura vagamente abria para nós, vagamente, a prefeitura tinha essa conversa com nós. Era um que o outro, sempre brigando, sempre com muita luta, sempre com muita guerra, sempre com muita... com muito vigor mesmo, porque não davam esses espaços para nós. Até um dia teve uma reunião, até aqui no centro da Fevalha, teve uma reunião em que a gente foi indagar por que gastava tanto dinheiro no centro e não gastava na periferia. Porque a gente sempre fala que a cultura chega até a esquina e faz a volta para o centro, né? Então, a gente chega nesse momento da história em que essa... para a parcela da população de Novo Hamburgo, ela não tem o devido valor, o devido reconhecimento como uma entidade cultural quase centenária. Ela é vinculada somente à escola de samba, ao carnaval, e que ainda é uma cultura muito marginalizada, muito rejeitada dentro dessa cidade. Então, acho que deve haver uma maior compreensão da cidade dentro da história dessa sociedade, né? De toda a sua contribuição que ela teve para a história da cidade. Eu acho que ela poderia ser melhor reconhecida, né? Como uma entidade cultural, social, que há décadas aí tem sido um centro de referência para uma parcial da população de Novo Hamburgo. Eu me sinto parte da sociedade hamburguense. Ainda temos muito que avançar, mas já houve muitos avanços, né? Em relação até mesmo à sociedade, que antes era uma sociedade exclusivamente frequentada por pessoas negras. Hoje nós já vemos a diversidade de etnias que frequentam a sociedade Cruzeiro do Sul. E não só a sociedade Cruzeiro do Sul, mas outros lugares dentro do município de Novo Hamburgo, nós temos hoje toda essa mistura de pessoas que vivem aqui. Nas escolas a gente trabalha muito com a questão da lei que tem que ser trabalhada a história da África e do negro no Brasil, né? Então, eu particularmente gosto muito de trabalhar esse tema porque ainda há preconceito dentro das próprias escolas de professores que não têm esse conhecimento, que talvez se sintam com dificuldade para trabalhar esse tema, né? Acabam não abordando esse assunto dentro de sala de aula. e isso é o que faz mudar a sociedade, a educação. É luta, é sonhar no mundo melhor, é acreditar na revolução através das palavras. A forma mais exata de revolução é através da música, da fala, da ideologia, de poder ter um olhar diferente sobre um mundo simples, que não é tão simples, que tem suas pluralidades, tem suas adversidades, e conseguir enxergar isso e botar através de abrir o coração, botar através de um papel e caneta. Os jovens são fundamentais para essa história, com a formação do departamento jovem, que já havia na sociedade há anos atrás, ela foi responsável por formar líderes, por formar gestores, dirigentes da sociedade. Então, a partir desse momento, retomando esse departamento jovem, a gente pode ter uma maior relação com os jovens da comunidade, com as crianças. atualmente, a gente tem desempenhado um papel conjuntamente com a escola municipal do bairro, que é de inserção deles, dessas crianças, desses jovens, através de projetos dentro da nossa sociedade, que possamos prepará-los para futuramente estarem também à frente da sociedade, criar novos líderes. E eu acho que o sentimento maior é de orgulho. orgulho de ser negro e orgulho de fazer dessa sociedade o que ela ainda é hoje, depois de tantos anos. E uma sociedade que nem essa, dando a vez, dando a voz para nós, é claro que a gente achava muito legal naquela época e ainda é hoje. Mas eu digo assim, o preconceito a gente às vezes também faz, que se tu acreditar em ti, na tua pessoa, então assim, se joga e não tenha medo de ser feliz, tem que ser honesto e tu entra em qualquer lugar. É só isso. Eu acho que esse é um momento em que a história se abraça, o velho e o novo juntos, escrevendo essa história, sempre a gente olhando para a frente, mas também com muito orgulho do nosso passado. O que me exclui? Só porque minha cor é o contrário da luz? Por que me julgas se não me conhece? Faça um teste. Feche os olhos só por um momento e escute só o argumento de minha voz. Sabe qual a única coisa que nos diferencias? Eu tenho mais e você menos melanina. Emocionante, né? E eu estou aqui com alguns dos responsáveis por esse lindo trabalho. E começo perguntando para o Eduardo. Eduardo, como é que foi a produção desse mini documentário? Então, a gente, através da Coordenadoria de Igualdade Racial lá da Prefeitura de Novo Hamburgo, a gente criou um projeto, né? E apresentamos para a GECOM, que a gente de Comunicação da Universidade de Fevale, para a gente produzir este documentário. A ideia era, de fato, relatar um pouco da sociedade Cruzeiro do Sul, a sociedade negra muito importante para a nossa região, a de Novo Hamburgo, a região do Vale dos Sinos, trazendo um pouco do resgate histórico da comunidade negra, a sua participação nesta entidade tão importante. importante. Então, a professora Cris Bahia e a professora Rosana dirigiram o filme, a gente fez a parte de produção executiva, junto com a comunidade lá da Sociedade Cruzeiro do Sul, e este é o trabalho, que chamamos ele de Melanina, que está trazendo esse resgate mesmo dessa sociedade, que tem contribuído na questão cultural, econômica, social, da comunidade negra de Novo Hamburgo e da região. Cascata, tu que finalizou o documentário com chave de ouro, como é ainda hoje essa relação de resistência que se tem ali em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, que é uma região com uma colonização alemã muito forte? Ser negro no Brasil é difícil, no Rio Grande do Sul duas vezes pior. Em Novo Hamburgo, então, nem se fala, nem se vê, nem se enxerga. Graças a esse documentário hoje estão vendo a real situação do negro em Novo Hamburgo. Jailson, e tu que és o presidente, quais são as atividades hoje da Sociedade Cruzeiro do Sul? A Sociedade Cruzeiro do Sul, desde que nós iniciamos a nossa gestão, iniciamos com o compromisso sobretudo do resgate da comunidade, de assumirmos o nosso papel como um clube social negro, resgatando essa história, a preservação da memória, mas quanto a esse compromisso com a comunidade, sobretudo, a entidade ficou durante décadas envolvida diretamente com o carnaval, né? E desde que assumimos, nós assumimos também com o papel da responsabilidade social, levando projetos sociais para dentro da sociedade, como hoje a gente tem o Sábado da Gente, que ocorre aos sábados pela manhã, sarau cultural, atividades com as mulheres da comunidade, do departamento feminino, com a terceira idade estamos levando a PEL, que é agora atividade de lazer para a terceira idade de toda a comunidade, então o nosso compromisso hoje, as ações, elas são voltadas para a comunidade, potencializando as crianças, potencializando as mulheres, potencializando os idosos, potencializando os negros, mas sobretudo também com muito compromisso com a memória da sociedade, né? Essa entidade que está prestes a fazer 94 anos. Ok, muito obrigada pela entrevista, parabéns mais uma vez por esse trabalho. O Nação de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima semana! O Nação de hoje Canta Nessas noites Já faz tanta diferença A população comenta Um dia a gente vai O Nação de hoje Já fazenta Um dia a gente vai Legenda por Sônia Ruberti